Eu quis amar Mas tive medo Eu quis amar meu coração Mas o amor sabe o secreto O medo pode matar o seu coração Água de beber Água de beber Água de beber Água de beber Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa lhe aperta Abre todas as portas do coração Água de beber, água de beber, camarada 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 Água de beber, água de beber, brinda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL